Música Fala galerinha BR, beleza? Bem-vindos aí a mais um episódio de Pokémon GO Galerinha, me passou uma coisa despercebida no vídeo passado E agora que eu consegui ver isso, agora pela manhã galera, ninguém viu isso Olha que maneiro Se vocês olharem nesse cantinho esquerdo, tem uma fortaleza amarela gente, amarela Então não vamos ter apenas o time azul e vermelho Se você olhar essa fortaleza amarela, já existem dois anéis que estão vermelhos Então ela já deve ter sido atacada e já roubaram dois anéis O terceiro anel é o topo dela galera Se tomar o terceiro anel, já muda a cor da fortaleza Mas porque eu acho que haverão realmente mais do que dois times E não apenas o azul e vermelho Olhem o que o John Hank falou oficialmente sobre o jogo Pokémon GO Haverão times para participar no Pokémon Mais do que dois Mais do que dois galera, são no mínimo três Esses times competirão um contra o outro Então, ele também falou em uma outra entrevista Sim, de times diferentes, ginásios diferentes e treinadores diferentes Então galera, o jogo não vai funcionar completamente igual ao Ingress Porque no Ingress só existem dois times E agora, mostrando no trailer, porque isso me passou despercebido galera Se vocês olharem os trailers de Pokémon Todas as fortalezas que apareceram foram duas fortalezas azuis e uma vermelha Mas nenhuma amarela Agora, porque acho eu que haverão realmente três times Se vocês lembrarem, os jogos originais de Pokémon Eram azul, vermelho e amarelo Então volta as raízes do jogo e pode ser uma adição muito legal E também galera, para aqueles que sabem Este mês foi lançado todo jogo novo de Pokémon Com aquele aniversário que rolou de 20 anos da Nintendo E eles refizeram os jogos para o Nintendo 3DS E quais jogos foram esses? Azul, amarelo e vermelho Muita coincidência, vocês não acham? Então galera, se você ainda não se inscreveu Já se inscreve no canal Se você ainda não faz parte do time Geo Já manda uma mensagem lá no nosso site oficial É muito mais rápido e é muito mais fácil Do que vocês deixarem os números no comentário galera Porque eu me perco realmente Então vai lá, se cadastra no site oficial Que a gente já te coloca no grupo Você vai fazer parte do maior e melhor time de Pokémon GO Assim que o jogo lançar Beleza galera? Continuem treinando e fui!